Assim fica difícil ser fiel Se onde eu chego a mulherada me agarra Se eu fosse santo eu morava no céu Mas como eu não sou, eu vivo ni uma parra E aí, beijinha, chegou a ter look E isso que é vida É camarote de elite que eu te dou Por muito tempo eu mudei Deixei de lado minhas companhias O WhatsApp eu cancelei E as noitadas do dia a dia Por muito tempo eu mudei Deixei de lado minhas companhias O WhatsApp eu cancelei E as noitadas do dia a dia Fiz tudo isso por amar alguém Que não me merecia Mas agora tudo acabou É parra todo dia, beijinha Assim fica difícil ser fiel Se onde eu chego a mulherada me agarra Se eu fosse santo eu morava no céu Mas como eu não sou Eu vivo ni uma parra Se fica difícil ser fiel Da onde eu chego a mulherada me agarra Se eu fosse santo Se eu fosse santo eu morava no céu Mas como eu não sou Eu vivo na parra Se eu fosse santo eu morava no céu Eu morava no céu Por muito tempo Por muito tempo eu mudei Mas como eu não sou Eu vivo ni uma parra E é 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 parra Se eu fosse santo eu morava no céu Mas como eu não sou Eu vivo ni uma parra E é parra E é parra E é parra E é parra